Onde é que está o meu filho? Rodrigo, se matas nunca mais vezes o teu filho. Onde é que está o meu filho, Luena? A única mulher. O jogo inverteu-se. Agora consigo inspectar. Agora, quem é que manda? O senhor está detido por suspeita de homicídio premeditado. A única mulher. Hoje à noite, na TVI.